Música Fundação Marren lamenta a atuação da Polícia Nacional do Timor-Leste em breve tarde sobre o crime eleitoral em breve acontece e a fatifade. Música Diretor Interino Fundação Marren, Sanzo Xavier Hateten, ter fundação marren e observação durante o crime eleitoral em brevemente o município Bocão, porque que no manufagem, também PNTL lhe acompanha como o candidato presidente da República de Sira, o demorou seu problema. Liga o confronto que acontece, PNTL tarde a atuação, quando o convoy Sira, PNT lhe acompanha, também o massa barata, o massa bot. Então, durante o momento, PNTL fala tarde a atuação, então, nós podemos provocar problemas. Por exemplo, o caso de que acontecesse em Bocão, depois de problemas não acontecesse, mas foi a atuação. PNTL tem que aprender uma lição, A Fundação Mareng Mos, Rússio Bapê e Nitele, ato registra o caso do cidadão na Ingrua, atenta o impedimento para o militante da CNRT na movimentação da aldeia Carbolau, e a domingos semana que apresentou o processo legal na Pemakiham. Justiniano Nano, Jemen.